Delegado, na manhã dessa segunda-feira uma mulher acabou sendo conduzida aqui à delegacia através de um mandado de prisão. Esse mandado de prisão foi expedido lá no estado do Rio Grande do Norte e foi comunicado aqui, foram colhidas informações que essa mulher estaria aqui na cidade e em razão disso esse mandado foi cumprido na manhã de hoje. Qual seria o motivo do mandado, delegado? O mandado foi expedido pela prática do crime de esterionato. Ela chegou a dizer que tinha conhecimento de estaria sendo procurado pela justiça para responder essa situação? Ela relatou que não tinha conhecimento, ela falou que realmente respondeu a um processo lá no estado do Rio Grande do Norte, mas falou que acreditava que já tinha sido tudo resolvido e não estava ciente dos motivos da decretação dessa prisão preventiva dela. Ela foi encaminhada ao presídio? Exato, já foi encaminhada aqui para o presídio de Peratininga e depois vai ser encaminhada para São Luís, onde fica o presídio feminino.